Agora, onde ele foi? Uau! Rocky! Oi, Kate! O meu banho já tá pronto? Ah! Eu sou uma abelha! Eu venho do Alabama! Onde vem do avestros! Tcharam! Minha vez! Minha vez! B! Eu sou um babuíno e eu venho do... Oh! Ah, não! Pata dianteira pra frente, pata traseira pro lado! Beleza dos filhotes! Tô conseguindo! Beleza dos filhotes! Se prepara pra sentar e... Girada de cauda! Uuuu! Uuuu! Meu Deus! Uuuu! Uuuu! Vocês dois conseguiram passar de fase! Uuuu! Uuuu! Preciso beber água! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Eu pego! Uuuu! 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 Uuu! Uuu! Uuuu! Não falei que eu pegava? Não é um ganso. Não é um ganso? Uuuu! Uuuu! Definitivamente não é um ganso! Uuuu! E aqueles lá? Eba! Gansos! Os gansos estão chegando! Os gansos estão chegando! A gente ouviu! E agora? Agora! Empurra o botão da escavadeira pra cima, empurre o acelerador e solte o freio! Escavadeira pra cima? Acelerar? Oh, espera! Os freios! Devagar! Acelerou demais! Não! Essa é a perfuradora! Como eu parei nessa descida? Jace! Aperta o botão vermelho pra parar! Vamos nessa! Esperem por... Cheguei! Lá vou eu! Cuidado aí! Desculpa! Eu achei que o escorregador fosse maior! Maior? Boa ideia! E agora é o chão que está descendo ou será que sou eu que estou subindo? O balão! O balão! Pega! Prefeita Goodway! Volta aqui! Marchou! Valeu, Ryder! Bela pegada! Ryder! Filhotes! Me tirei daqui! Me tirei daqui! Quer comigo? Patrulha Canina, pro farol! O Ryder está chegando! Acho que isso não conta como gosto. Eu vou chegar... Eu vou chegar... Eu vou chegar... Marshall! As abóboras! Marshall! Cuidado! Marshall, você está bem? Eu estou bem! Você fica bem de laranja! Agora sim, Marshall! Já está bom de água! O que foi, Ryder? Desliga a água! Marshall! Desculpa, Rubble! Obrigado, mas o dia do meu banho foi ontem! Ryder, temos um problema na praia. Problema? Ops! Desculpa, Rubble! Essa foi por pouco. Ou não... Temos que achar a gatinha! A dona dela está vindo para cá. Está na hora do seu super faro, Chase. Preciso de algo que tenha o cheiro dela. Eu tenho a fita dela. Mas vê se toma cuidado. Ela foi... Tim! Para aquele lado! Ah, Tim! Mas seu bando, você precisa alcançá-los. Não se preocupa, Felpudo. Quando você voar de volta para o norte, a gente te vê de novo. E quando você migrar para o sul, você vê a gente de novo. E aí, quando você voltar para o norte... Ah, Marshall, o Felpudo precisa partir. Pode ir. É só bater as asas que você alcança eles. Meu Felpudo... Eu acho que ele não quer ir embora. Se ele não for agora, ele não vai alcançar o bando. O pequeno ganso tem que ficar com a sua família, Marshall. O que a gente pode fazer? Eu já sei! Você promete que não vai levar essa coisa muito alto? Tipo, mais alto que o meu nariz? Marshall, você não tem medo de altura. Você acabou de escalar até o telhado da estação de trem. Tudo bem. Eu vou fazer isso. Vamos voar para o céu! Assim não é muito alto. Ah, tudo bem. Agora tá ficando alto. Vem cá, Felpudo. É hora de voar. Voa! Voa! É isso aí, Felpudo. Vamos lá! Lembre-se, Felpudo. Sempre que estiverem a poros, é só grasnar por ajuda. Aqui vem o Rubble, sempre a postos com a sua nova amiguinha. Quem é a gatinha linda? Ninguém sabe. A gente achou ela na baía num barquinho de brinquedo. Hum, sem coleira nem plaquinha. Não, só essa fita aqui. Será que a gatinha linda quer tomar um banho quentinho? Quer que eu dê um banho, Rubble? Gatos não gostam muito de banho. Não gostam? Não, essa pequenucha aqui. Tudo pronto. A água já tá perfeita. Logo, logo, você vai ser uma gatinha pequenucha limpinha. Ah, vai sim. Gatinha, não! Para! Volta aqui, gatinha pequenucha! Patrulha canina pro farol! O Raider está chamando! Ah, acho que o banho vai ficar pra depois. Quando tem algum problema, o Rubble está a postos! Pro farol! O Raider está chamando! Tenho que ir! Desculpem, mas eu acho que eu me empolguei demais. Patrulha canina, vamos chamar a mulher canina. Vamos chamar a mulher canina. Patrulha canina, pro farol! O Raider está chamando! O Raider está chamando! Ah, tchum! Ei! Esperem por mim! Ei, Marshall! Dessa vez você não foi o último a chegar. Bem melhor. Tudo bem, pessoal? Um, dois, três, empurra! Saúde! Oi! Será que seria possível a Patrulha Canina me ajudar a descer daqui? Ei, parece que é uma outra baleia. Pode ser. As baleias se comunicam com as suas músicas. É mesmo outra baleia. Aposto que é a mãe dela. Ela está vindo direto para cá. Boa notícia, sua mãe está vindo. Alguém ouviu isso? É a Kali. Chase, você pode. O Chase está no caso. Não posso esperar. Eu andei treinando a girada de cauda. Olha. Boa pegada, Ryder. Consegui. Mas, Marshall, esse é muito... Uh-oh. Uou! Elástico. Uou! Desculpa, Bettina. Eu estou bem. Marshall! Você está bem, Marshall? Ai, essa não. Eu não consigo olhar. Eu não consigo olhar. Mas eu tenho que olhar. Não, essa não. É melhor eu ir mais alto. Olá, pequeno frango. Você não é uma gracinha? Eu estou bem... Acordado. Podemos brincar enquanto a gente espera. Que tal a gente brincar de Marco Polo? Pode ser. Eu topo, eu topo, eu topo. Coloque isso daqui e depois tenta achar a gente. A meia para você não conseguir farejar. Ah, boa ideia. Marco! Polo! Cadê você, Skye? Ah, achei você. Te peguei, te peguei. Ah, quem mordeu minha cauda? Olha, Suma, eu sou fera no Windsor. Talvez não tão fera assim, Rocky. Acho que é mais divertido se estiver na água, Rocky. E me molhar? Ah-ah. Eu sou mais um surfista de terra seca. Bola! Desculpa, foi mal. Uou! 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 E aí, Rocky, você quer vir jogar vôlei comigo? Deixa ele comigo. Uou! Você tá bem, Pequenino Felpudo? Ei! Felpudo é um ótimo nome pra você. De volta pra sua família, Felpudo. E agora vão brincar com você também. Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Achoo! São bons filhotes Não tem pra ninguém E agora vão brincar com você também Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Patrulha Canina Eu sabia! Aqui está, Rocky. É todo seu. Porque eu... Ah! Em suas patas Preparar Ah! Patrulha Canina Patrulha Canina Para o farol Olha, está chamando Outra corrida Até o farol A gente tá com um sério problema de entupimento Esperem por mim Ah não Ah não